Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês algumas dicas de solo e duo, galera. Muita, muita gente joga muito solo e duo. Eu, pra ser sincero, duo é o meu modo favorito. Duo e trio são os modos que eu mais gosto de jogar, porque é muito bom, velho, é muito, muito bom. É um modo que você consegue até que se virar sozinho no duo. E, cara, às vezes em uma situação de desespero dá pra você fazer uma jogada legal, é bem bacana de jogar e eu gosto muito. Eu vou fazer também um vídeo de dicas pra trio e squad, mas agora eu vou focar em solo e duo, porque eu acho que solo e duo são gameplays bem parecidas e trio e squad também são gameplays mais parecidas. Só que do duo pro trio muda bastante já. Então bora começar aqui com as dicas. Ah, e se você não tem ninguém pra jogar, velho, entra no link do Discord, tá aqui na descrição. O Discord do canal é focado pra galera se encontrar, pra galera se achar, pra fazer amizade e jogar junto, beleza? E eu tô fazendo live na Twitch, então segunda a quinta-feira tô jogando com vocês, inscritos, a partir das 9 horas lá, então já dá o followzinho lá, beleza? Agora começando com as dicas, velho. Primeiro de tudo, o mais importante, na minha opinião, pra se jogar um jogo de tiro com Warzone é ter um fone, cara. Nem que seja o fone da esquininha, vai fazer uma diferença absurda. Seja no solo pra você ouvir o jogo, que é extremamente importante, e seja no duo pra você comunicar com o seu duo. É muito importante você ter um fone. Pode ser o de 5 reais do metrô, cara, qualquer fone. Não jogue na televisão, não jogue de verdade. Muda muito, muito, muito você ter um fone. Você se comunicar com a sua dupla, você fazer marcações tanto no solo quanto no duo. Se você vê alguém pingando no seu minimapa, ou seja, se ele apareceu no seu minimapa, você já abre o minimapa rápido e tenta pingar onde esse cara tava, pra você se nortear, pra você ter uma noção. Use o minimapa a seu favor, cara. Tanto no solo quanto no duo. Sempre, sempre, sempre que alguém pingar no mapa, seja por vante, seja porque atirou sem suppressor, pinga esse cara no seu mapa. Porque isso vai ajudar muito você a se localizar, porque esse cara não vai ficar marcado pra sempre. Óbvio que é um local aproximado, mas isso já te dá uma noção de distância muito melhor, tá? Agora vamos começar a falar as dicas desde quando você vai cair no jogo. Na minha opinião, tem dois tipos de drops, né? Você pode dropar no solo e no duo, tem basicamente as duas mesmas vertentes, porque é muito chato de arrumar dinheiro nesses dois modos. No trio e no squad é bem tranquilo, qualquer missão já vai te dar dinheiro pra comprar a caixa. Só que no solo não é bem assim, principalmente no solo. No duo já é até um pouquinho mais fácil, mas também não é tão mais fácil. Os contratos de oportunista, eles estão muito escassos no jogo, então é bem difícil você conseguir cair sozinho em um contrato de oportunista. Muitas vezes, a galera que joga mais safe vai buscar esse contrato e acaba se metendo numa muvuca sem querer. O que eu recomendo, tá? É você sempre cair na muvuca e tentar pegar... Não tão na muvuca assim, não precisa cair em Boneyard, Military, mas cair em algum lugar que você sabe que vai ter uma quantidade legal de gente, que você vai dar conta e que você pegue um contrato de caça. Pô, o contrato de caça é o contrato que dá mais dinheiro do jogo. E se você conseguir cumprir ele, você só precisa matar um cara, velho. E você vai ter informação dele e ele não vai ter a sua informação. É uma vantagem muito grande que você tem, cara. Na minha opinião, o contrato de caça é o melhor para todos os modos de jogo, porque ele literalmente vai te dar informação do inimigo que você talvez nunca tivesse, porque ele pode estar de gosto, ele pode estar escondido numa casa. Então, o contrato de caça é importantíssimo nessas ocasiões. Principalmente agora, quando o oportunista tá tão escasso. Eu raramente, cara, sempre que eu falo, pô, vou cair um pouco mais safe, vou pegar um oportunista aqui, eu quase nunca tô conseguindo pegar esse oportunista, porque tá muito concorrido. Muita gente que é oportunista tem poucos no mapa. Então, eu recomendo vocês caírem direto no contrato de caça. Se morrer, morreu, vai pro Gulag. Aí depois você cai num lugar totalmente aleatório, bem longe de onde o avião passou, que aí você consegue fazer o seu contratinho tranquilo, qualquer contrato você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Mas eu recomendo você cair direto na caça. Se você cumprir a caça, mano, já é certeza que você vai conseguir comprar o seu loadout. E é a coisa mais importante a se fazer. Primeira coisa de tudo, tudo, tudo é comprar o loadout. Tanto que quando eu tava jogando aquele modo trio estímulos, eu combinava com o meu trio de cair numa loja e já comprar o loadout. Em 30 segundos a gente já tava com o loadout na mão. Isso fazia uma diferença muito absurda, muito mesmo. Então eu recomendo muito vocês sempre darem prioridade pro loadout. Agora, no solo, o equipamento tático. O equipamento que eu acho muito importante você jogar no solo é ter o radar pessoal, cara. O Portable Raider é muito, muito bom no solo. Sério, muito, muito bom. Ele pode salvar muito a sua vida. Mas no final da partida eu já recomendo você usar uma concussão. E no duo eu recomendo você usar concussão nas duas, nos dois integrantes da equipe. Porque, cara, a concussão é muito forte, muito, muito forte. Ela literalmente pode salvar muito uma gunfight. E, cara, eu vou fazer um vídeo explicando bem direitinho qual o melhor tático pra qual momento. Mas no solo eu acho melhor o radar pessoal. E no finzinho, lá depois quando cair a quinta caixa, tem uma classezinha pra você pegar uma concussão. Porque ajuda demais. O duo, eu recomendo... Eu não gosto muito de, no duo, ter o radar pessoal, cara. Porque eu acho que você acaba perdendo muito tempo pra puxar o radar e... Enfim, eu prefiro a concussão. Porque no duo você consegue tirar a vantagem andando em dupla. Porque muitas vezes quando o cara tá camperando, é difícil dos dois caras estarem dentro da mesma sala. Ou até se eles tiverem, cara, você consegue fazer alguma coisa pra dar dano em área. E dar o dano de C4, dar o dano de RPG, que seja. Você consegue tirar essa vantagem. E geralmente, cara, quando eles tão camperando, sei lá, em uma casa. Eles nunca olham na mesma janela. Eles sempre tão olhando uma janela e outra. E se você andar junto com o seu duo. Mesmo que, mano, o cara que tá na frente tome um pouco de dano. Você vai tá atirando dobrado. Você vai tá dando dobro de dano. E você efetivamente vai deitar o cara. Então, eu recomendo você usar a concussão pra atrasar o movimento adversário no duo. E você andar junto. Andar junto, junto, junto. Que é muita vantagem. Um dos maiores... Cara, até eu erro. É... De direto eu tô... Eu me vejo nessa situação. O pior erro de todos do jogo é você encarar um x1. Porque um x1... É... Nem sempre quem é melhor vai levar vantagem, cara. Às vezes se você pegou o cara de costas. Às vezes se você pegou o cara no high ground. Se você pegou o cara num head glitch. High ground é um terreno elevado. Head glitch é quando aparece só a sua cabecinha. E você consegue ver o cara totalmente. Então, tem diversas situações que você pode ter vantagem do seu adversário. Só que se você tiver com pelo menos mais um teammate do seu lado. Isso já vai ajudar muito. Já vai fazer o cara pensar duas vezes antes de começar a atirar em você. Ou até se o cara começar a atirar. O seu teammate tem o total tempo de reação pra conseguir atirar no cara. E derrubar ele antes que ele te finalize. Ou até se ele te finalizar, pelo menos você já vai estar num x1 de novo. Já vai estar com o inimigo deitado. Que provavelmente o seu teammate vai derrubar, cara. Presta atenção, de verdade. Presta atenção quando você morre. O que que tá acontecendo? Aonde tá o seu teammate? No solo já não tem teammate, né? Não tem muito o que fazer. Mas no duo, mano. Presta atenção onde tá o seu teammate. Você vai reparar que a maioria das vezes que você morreu. O seu teammate não está vendo a briga. O seu teammate não está dentro da briga. Porque se ele tivesse, com certeza vocês levariam a vantagem. Se você morre, muitas vezes é porque você tá num x2. Então, procure eliminar essa desvantagem de tá num x1. Porque você tá com o seu duo. Movimente bem. Combine os movimentos. Combine o que vocês estão fazendo. Evite andar no descampado. Sempre vai beirando a safe. Cara, principalmente nas safes finais. Se, por exemplo, mano. Sei lá. Fecha na prisão. Cara, é um bagulho muito chato. Você tem que se movimentar muito, muito bem. Pra não ficar na desvantagem de terreno, velho. Sempre que você estiver vendo a safe se fechando. Veja. Ela sempre fecha no mesmo padrão, cara. Se você joga há um tempo já. Se você já tem algumas partidas. Você já sabe qual que é o padrão. Só de fechar a terceira safe. Você já sabe aonde esse jogo vai parar. É muito difícil de mudar a posição. Então, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Por onde você tem que andar. Vai flanqueando pelos lados. É muito importante você andar pelos lados. Evita andar no descampado. E, cara. No solo e no duo. Eu acho muito importante você usar carro com trophy, tá? Você... A melhor estratégia, na minha opinião, pra jogar solo e duo. É indo de caça em caça com carro e trophy. O trophy, como eu disse. Ele aguenta três equipamentos táticos. Então, sempre fica na cabeça aí. Conta quantos você já levou. Pra você ter uma vantagem maior. Pouca gente consegue desabilitar os trophies. Da maneira que eu ensinei, cara. Jogando muitas... Spamando granada tática. Geralmente, a galera joga primeiro a granada letal. E eles vão acabar perdendo a C4. E é uma vantagem muito monstra você estar de carro, velho. Muito, muito monstra mesmo. E você ter a informação deles com a caçada, tá? Eu recomendo, quando você jogar no solo, você jogar ou com uma arma que você tenha total controle ou com uma arma que seja sniper. Por quê? Porque, cara, pra você tirar um cara em cima de um prédio é muito difícil. Muito difícil. Uma sniper ajuda muito a sua vida. Na dupla, eu sempre recomendo você, pelo menos, combinar com o seu duo. Falar, pô, dessa vez eu vou jogar de sniper e não joga você. Pelo menos tem que ter uma sniper, cara. Ajuda demais você sair de situações onde você tá travado. Quem nunca passou pela situação, você tá correndo pra safe e tem dois brilhozinhos de sniper em cima da torre de bombeiro. Como que você tira os caras de lado? Você não tira. Se você não tiver uma sniper, você não tira. Entendeu? Então, é muito importante você ter pelo menos um dos dois com uma sniper. E, cara, é isso, mano. Ah, não. Calma. Nas compras. Nas compras, nas compras. Eu não recomendo de maneira nenhuma você comprar self-revive no solo. Quase nunca, velho. Nunca. Na verdade, nunca. Eu não recomendo você comprar self-revive no solo. Só quando você vê que tá todo mundo de gosto e você já tá no finzinho. Aí compra o self só pra gastar o seu dinheiro. Ou se você tiver com muito, muito dinheiro. Mas o self no solo é praticamente inútil. Você quase nunca consegue usar. No duo eu já acho importante, mas a partir da quinta safe ou quando você perdeu o Gulag. Sempre que você ainda tiver o Gulag, compra a Vant, usa o Vant, abusa do Vant. O Vant é a melhor opção, cara. O combo de Vant e caça é a melhor opção pra você conseguir desenvolver uma boa gameplay no solo e no duo, tá? Então é essa, galera. Essas eram as dicas que a gente ia passar pra vocês de solo e duo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no campo dos comentários que eu vou estar lendo e eu vou estar respondendo. Se você quiser o vídeo de trio e quad, se inscreve aqui no canal. Não esquece de passar lá no meu canal da plataforma roxinha. E é nóis, galera. Um abraço a todos e... Fui! Nossa, eu achei que era um cara aquilo, viado. Uhuuu! Ha ha ha!